Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, você está no canal Milionariamente, nós estamos fazendo a leitura do livro Um Curso em Milagres, da Fundação Innerpace, aqui no Brasil eu deixo a referência na capa do vídeo para que você possa entrar em contato pela usembr.com, umcursoemmilagresbrasil.com Lá você vai encontrar os exercícios, você vai encontrar todas as lições, vai encontrar, é um trabalho bastante completo que a usem desenvolve e pode contribuir muito com o seu processo. Vamos aqui, você deve ter observado naturalmente que eu tenho feito pouquíssimos comentários ou quase nenhum na leitura do livro tendo em vista a sua profundidade e, neste caso em particular, eu não quero poluir os ensinamentos com aquilo que eu estou entendendo porque o aprendizado é, neste caso, como em tudo na vida, ele é individual. Então eu espero que você compreenda isso, mas não deixe de aproveitar esses conteúdos porque, de fato, eles são simplesmente maravilhosos. Vamos entrar agora no capítulo 6, As Lições de Amor Introdução A relação da raiva com o ataque é óbvia, mas a relação da raiva com o medo nem sempre é tão evidente. A raiva sempre envolve a projeção da separação, que deve ser, em última instância, aceita como responsabilidade da própria pessoa em vez de ser imputada aos outros. A raiva não pode ocorrer a menos que acredites que foste atacado, que o teu ataque, por sua vez, é justificado e tu não és de forma alguma responsável por ele. Dadas essas três premissas totalmente irracionais, não se pode deixar de chegar à conclusão igualmente irracional de que um irmão merece ser atacado ao invés de amado. O que se pode esperar de premissas insanas, exceto uma conclusão insana? O modo de desfazer uma conclusão insana é considerar a sanidade das premissas em que se baseia. Tu não podes ser atacado, o ataque não tem justificativa e tu és responsável por aquilo em que acreditas. Foi pedido a ti que me tomasse como teu modelo de aprendizado, já que um exemplo extremo é particularmente útil como instrumento de aprendizado. Todo mundo ensina e ensina o tempo todo. Essa é uma responsabilidade que assumes inevitavelmente no momento em que aceitas qualquer premissa e ninguém pode organizar a própria vida sem algum sistema de pensamento. Uma vez que tenhas desenvolvido qualquer sistema de pensamento, vives em função dele e o ensinas. A tua capacidade de te aliares a um sistema de pensamento pode estar mal colocada, mas ainda assim é uma forma de fé e pode ser redirigida. Ponto 1. A mensagem da crucificação. Apenas lembrando aqui que todo este texto é escrito na pessoa de Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem está trazendo as informações que aqui são colocadas, conforme nós podemos ver na introdução a um curso em milagres. Ponto 1. A mensagem da crucificação. Com o propósito de aprender, vamos considerar mais uma vez a crucificação. Eu não me alonguei nisso antes devido a conotações amedrontadoras que podes associar a ela. A única ênfase que lhe foi dada até aqui tem sido dizer que não é uma forma de punição. Porém, nada pode ser explicado aqui somente em termos negativos. Há uma interpretação positiva da crucificação que está totalmente destituída de medo e, portanto, totalmente benigna no que ensina se é apropriadamente compreendida. A crucificação nada mais é, senão um exemplo extremo. Seu valor, como o valor de qualquer instrumento de ensino, está apenas no tipo de aprendizado que facilita. Pode ser e tem sido compreendida de forma equivocada. Isso se deu somente porque aqueles que têm medo estão predispostos a perceber temerosamente. Eu já te disse que podes sempre recorrer a mim para compartilhar a minha decisão e assim fortalecê-la. Eu também te disse que a crucificação foi a última jornada inútil que a filiação precisa fazer e que representa a liberação do medo para qualquer pessoa que a compreenda. Embora anteriormente eu só tenha dado ênfase à ressurreição, o propósito da crucificação e como ela, de fato, conduziu à ressurreição não foi ainda esclarecido. No entanto, ela tem uma contribuição definitiva a fazer para a tua própria vida e, se a considerares sem medo, ela te ajudará a compreender o teu próprio papel como professor. É provável que, por muitos anos, tenhas reagido como se estivesse sendo crucificado. Essa é uma tendência marcante dos separados que sempre se recusam a considerar o que têm feito a si mesmos. Projeção significa raiva. Raiva fomenta a agressão e agressão promove medo. A significação real da crucificação está na intensidade aparente da agressão de alguns dos filhos de Deus a outro. Isso, é claro, é impossível e tem que ser inteiramente compreendido como impossível. De outro modo, eu não posso servir como um modelo para o aprendizado. A agressão, em última instância, só pode ser feita ao corpo. Não há muita dúvida de que um corpo pode agredir um outro e pode até mesmo destruí-lo. Mas, se a própria destruição é impossível, qualquer coisa que seja destrutível não pode ser real. Sua destruição, portanto, não justifica a raiva. Na medida em que acreditas que justifica, estás aceitando falsas premissas e ensinando-as a outros. A mensagem que a crucificação pretendia ensinar era a de que não é necessário que se perceba nenhuma forma de agressão na perseguição. Porque não podes ser perseguido. Se respondes com raiva, não podes deixar de estar te igualando ao que é destrutível e, portanto, considerando a ti mesmo de forma insana. Tenho tornado perfeitamente claro que eu sou como tu e que tu és como eu. Mas a nossa igualdade fundamental só pode ser demonstrada através de uma decisão conjunta. És livre para perceber a ti mesmo como um perseguido, se assim escolheres. Contudo, quando escolhes reagir desse modo, poderias te lembrar que, segundo o julgamento do mundo, eu fui perseguido e não compartilhei dessa avaliação de mim mesmo. E porque não a compartilhei, não a fortaleci. Ofereci, portanto, uma interpretação diferente do ataque, interpretação essa que quero compartilhar contigo. Se acreditares nela, vai me ajudar a ensiná-la. Como eu já disse, assim como ensinas, aprenderás. Se reages como se estivesses sendo perseguido, estás ensinando a perseguição. Essa não é uma lição que um filho de Deus deva querer ensinar, se quer realizar a própria salvação. Ao invés disso, ensina a tua própria imunidade perfeita, que é a verdade em ti, e reconhece que ela não pode ser atacada. Não tentes protegê-la tu mesmo, ou estarás acreditando que ela é atacável. Não te é pedido que sejas crucificado, o que foi parte da minha própria contribuição para o ensino. A ti está sendo pedido meramente que sigas o meu exemplo, diante de tentações muito menos extremas, de perceber de forma equivocada, e que não as aceites como falsas justificativas para a raiva. Não pode haver justificativa para o injustificável. Não acredites que haja e nem penses que há. Lembra-te sempre de que aquilo em que acreditas, tu ensinarás. Acredita comigo e nós viremos a ser iguais como professores. A tua ressurreição é o teu redespertar. Eu sou o modelo para o renascimento, mas o renascimento em si é apenas o alvorecer da tua mente do que já está presente nela. O próprio Deus o colocou aí e, portanto, ele é verdadeiro para sempre. Eu acreditei nele e, por conseguinte, aceitei-o como verdadeiro para mim. Ajuda-me a ensiná-lo aos nossos irmãos em nome do reino de Deus. Mas antes, acredites que é verdadeiro para ti ou estarás ensinando erroneamente. Meus irmãos dormiram durante a assim chamada agonia no jardim. Mas eu não poderia ter tido raiva porque sabia que não poderia ser abandonado. Eu lamento quando meus irmãos não compartilham minha decisão de ouvir apenas uma voz porque isso os enfraquece como professores e como aprendizes. No entanto, eu sei que não podem realmente trair a si mesmos ou a mim e que ainda é sobre eles que devo edificar a minha igreja. Não há escolha nisso porque só tu podes ser o fundamento da igreja de Deus. Só há uma igreja onde há um altar e é a presença do altar que faz com que a igreja seja santa. Uma igreja que não inspira amor tem um altar escondido que não está servindo ao propósito para o qual Deus destinou. Eu tenho que fundar a sua igreja sobre ti, porque aqueles que me aceitam como modelo são literalmente meus discípulos. Discípulos são seguidores e se o modelo que seguem escolheu preservá-los da dor em todos os aspectos, não seria sábio da parte deles não segui-lo. Escolhi, para o teu bem e o meu, demonstrar que a agressão mais ultrajante segundo o julgamento do ego não importa. Segundo o julgamento do mundo sobre essas coisas, mas não segundo o conhecimento de Deus, eu fui traído, abandonado, espancado, rasgado e finalmente morto. Estava claro que isso somente aconteceu devido à projeção de outros sobre mim, já que eu não causei dano a ninguém e curei a muitos. Ainda somos iguais como aprendizes, embora não seja necessário que tenhamos experiências iguais. O Espírito Santo fica contente quando consegues aprender com as minhas e ser redespertado através delas. Esse é o seu único propósito e esse é o único modo no qual eu posso ser percebido como o caminho, a verdade e a vida. Quando ouves apenas uma voz, nunca és chamado para o sacrifício. Ao contrário, por seres capaz de ouvir o Espírito Santo nos outros, podes aprender com as suas experiências e ganhar por meio delas, mesmo sem vivenciá-las diretamente. Isso acontece porque o Espírito Santo é um e qualquer pessoa que escute é inevitavelmente conduzida a demonstrar o seu caminho para todos. Tu não és perseguido e nem eu fui. Não te é pedido que repitas as minhas experiências, porque o Espírito Santo, a quem compartilhamos, faz com que isso seja desnecessário. Porém, para ousares as minhas experiências construtivamente, ainda tens que seguir o meu exemplo na forma de percebê-las. Os meus irmãos e os teus estão constantemente engajados em justificar o injustificável. A minha única lição que eu tenho que ensinar como aprendi é que nenhuma percepção que esteja em desacordo com o julgamento do Espírito Santo pode ser justificada. Eu assumi mostrar que isso foi verdadeiro em um caso extremo, meramente porque, dessa forma, serviria como um bom recurso de ensino para aqueles cuja tentação de se entregar à raiva e à agressão não seria tão extrema. Minha vontade, unida à de Deus, é que nenhum de seus filhos sofra. A crucificação não pode ser compartilhada, porque é o símbolo da projeção, mas a ressurreição é o símbolo de compartilhar, porque o redespertar de cada filho de Deus é necessário para que a filiação seja capaz de conhecer a sua integridade. Só isso é conhecimento. A mensagem da crucificação é perfeitamente clara. Ensina só o amor, pois é isso que tu és. Se interpretares a crucificação de qualquer outro modo, tu a estás usando como uma arma para agredir, em vez do chamado para a paz para o qual ela foi destinada. Os apóstolos, muitas vezes, compreenderam de forma equivocada pela mesma razão que qualquer pessoa a compreende de forma equivocada. Como o próprio amor que tinham era imperfeito, isso fez com que fossem vulneráveis à projeção e, em função do seu próprio medo, falaram da ira de Deus como sua arma de retaliação. E nem poderiam falar da crucificação inteiramente sem raiva, porque seu senso de culpa tinha os tornado raivosos. Esses são alguns dos exemplos do pensamento invertido no Novo Testamento, embora seu evangelho seja realmente só a mensagem do amor. Se os apóstolos não tivessem se sentido culpados, nunca poderiam ter me citado como se eu tivesse dito Não vim trazer paz, mas uma espada. Isso é claramente o oposto de tudo o que eu ensinei. Nem poderiam ter descrito as minhas reações a Judas como o fizeram, se tivessem realmente me compreendido. Eu não poderia ter dito, com um beijo, traz o Filho de Deus? A não ser que eu acreditasse em traição. Toda a mensagem da crucificação era simplesmente que eu não acreditava. A punição que se diz que eu invoquei para Judas é outro equívoco similar. Judas era meu irmão e um Filho de Deus, tão parte da filiação quanto eu mesmo. Seria provável que eu o tivesse condenado quando estava pronto para demonstrar que a condenação é impossível? Quando leres os ensinamentos dos apóstolos, lembra-te que eu próprio lhes disse que havia muita coisa que iriam compreender mais tarde, porque não estavam totalmente prontos para me seguir naquela ocasião. Eu não quero que permitas que qualquer medo entre no sistema de pensamento rumo ao qual eu estou te guiando. Não estou chamando mártires, mas professores. Ninguém é punido por pecados e os filhos de Deus não são pecadores. Qualquer conceito de punição envolve a projeção de acusação e reforça a ideia de que a acusação é justificada. O resultado é uma lição de acusação, pois todo o comportamento ensina as crenças que o motivam. A crucificação foi o resultado de um sistema de pensamento claramente opostos, o símbolo perfeito do conflito entre o ego e o Filho de Deus. Esse conflito parece ser agora tão real quanto antes, e suas lições têm que ser aprendidas agora, assim como naquele tempo. Eu não preciso de gratidão, mas tu precisas desenvolver tua capacidade enfraquecida de ser grato, ou não podes apreciar a Deus. Ele não precisa da tua apreciação, mas tu sim. Não podes amar o que não aprecias, pois o medo faz com que a apreciação seja impossível. Quando tens medo do que tu és, não o aprecias e, portanto, irás rejeitá-lo. Como resultado, vais ensinar a rejeição. O poder dos filhos de Deus está presente todo o tempo, porque foram criados como criadores. A influência de uns sobre os outros é sem limites e tem que ser usada para a sua salvação conjunta. Cada um tem que aprender a ensinar que todas as formas de rejeição são sem significado. A separação é a noção de rejeição. Enquanto ensinares isso, acreditarás nisso. Não é assim que Deus pensa e tu tens que pensar como Ele, se queres conhecê-lo outra vez. Lembra-te de que o Espírito Santo é o elo de comunicação entre Deus, Pai e os seus filhos separados. Se escutares a sua voz, saberás que não podes ferir nem ser ferido e que muitos precisam da tua bênção para ajudá-los a ouvir isso por si mesmos. Quando percebes essa única necessidade neles e não responderes a nenhuma outra, terás aprendido comigo e estarás tão ansioso para compartilhar o teu aprendizado quanto eu estou. Ponto 2. Alternativa para a projeção Qualquer divisão na mente envolve necessariamente a rejeição de alguma parte dela e essa é a crença na separação. A integridade de Deus, que é a sua paz, não pode ser apreciada, exceto por uma mente íntegra que reconheça a integridade da criação de Deus. Nesse reconhecimento, ela conhece o seu Criador. Exclusão e separação são sinônimos, assim como separação e dissociação. Dissemos anteriormente que a separação era e é dissociação, e uma vez que ocorre, a sua principal defesa ou o dispositivo que a mantém é a projeção. A razão disso, porém, pode não ser tão óbvia quanto pensas. O que tu projetas desaproprias e, portanto, não acreditas que seja teu. Tu estás te excluindo por te julgares diferente daquele sobre o qual projetas. Já que ninguém julgaste contra o que projetas, continuas atacando-o porque continuas a mantê-lo separado. Fazendo isso, inconscientemente, tentas manter o fato de que atacaste a ti mesmo fora da tua consciência e, assim, imaginas, teres te posto a salvo. Entretanto, a projeção sempre vai ferir-te. Ela reforça a tua crença em tua própria mente dividida e seu único propósito é manter a separação. É apenas um instrumento do ego para fazer com que te sintas diferente dos teus irmãos e separados deles. O ego justifica isso alegando que faz com que te sintas melhor do que eles, assim, obscurecendo ainda mais a tua igualdade em relação a eles. Projeção e ataque estão inevitavelmente relacionados porque a projeção é sempre um meio de justificar o ataque. Raiva sem projeção é impossível. O ego usa a projeção só para destruir a tua percepção, tanto de ti próprio quanto de teus irmãos. O processo começa com a exclusão de algo que existe em ti, mas que não queres, e te conduz diretamente a excluir-te dos teus irmãos. Nós aprendemos, no entanto, que há uma alternativa para a projeção. Cada capacidade do ego é passível de melhor uso, porque suas capacidades são dirigidas pela mente que tem uma voz melhor. O Espírito Santo estende e o ego projeta. Como as suas metas são opostas, assim também é o resultado. O Espírito Santo começa por perceber-te perfeito. Sabendo que essa perfeição é compartilhada, ele a reconhece em outros, assim, fortalecendo-a em ambos. Em lugar da raiva, isso desperta amor por ambos, pois estabelece a inclusão. Percebendo a igualdade, o Espírito Santo percebe necessidades iguais. Isso, automaticamente, convida a expiação, uma vez que a expiação é a única necessidade nesse mundo que é universal. Perceber a ti mesmo desse modo é o único modo pelo qual podes achar felicidade no mundo. Isso é assim porque é o reconhecimento de que não estás nesse mundo, pois o mundo é infeliz. De que outra maneira podes achar alegria em um local sem alegria, exceto reconhecendo que não é lá que estás? Não podes estar em lugar algum, a menos que Deus tenha te posto lá, pois Deus te criou como parte dele. Isso inclui o que tu és e onde estás. Isso é completamente inalterável. Isso é inclusão total. Tu não podes mudar isso nem agora nem nunca. Isso é para sempre verdadeiro. Não é uma crença, mas um fato. Qualquer coisa criada por Deus é tão verdadeira quanto Ele é. Sua verdade está apenas em sua perfeita inclusão nele, o único que é perfeito. Negar isso é negar a ti mesmo e a Ele, posto que é impossível aceitar um sem o outro. A igualdade perfeita da perfeição do Espírito Santo é o reflexo da igualdade perfeita do conhecimento de Deus. Não há equivalente em Deus para a percepção do ego, mas o Espírito Santo permanece sendo a ponte entre percepção e conhecimento. Capacitando-te a usar a percepção de um modo que reflita o conhecimento, vais, em última instância, lembrar-te dele. O ego preferiria acreditar que essa memória é impossível. No entanto, é a tua percepção que o Espírito Santo guia. A tua percepção vai terminar onde começou. Todas as coisas se encontram em Deus, porque tudo foi criado por Ele e nele. Deus criou os seus filhos, estendendo o seu pensamento e retendo as extensões do seu pensamento em sua mente. Todos os seus pensamentos são assim perfeitamente unidos entre si e em si mesmos. O Espírito Santo te capacita a perceber essa integridade agora. Deus te criou para criar. Não podes estender o seu reino enquanto não conheceres a sua integridade. Os pensamentos têm início na mente de quem pensa, de onde alcançam o que está fora. Isso é tão verdadeiro em relação ao pensamento de Deus quanto em relação ao teu. Como a tua mente está dividida, podes perceber assim como pensar. Entretanto, a percepção não pode escapar das leis básicas da mente. Tu percebes a partir da tua mente e projetas as tuas percepções para fora. Embora qualquer tipo de percepção seja irreal, tu a fizeste. Portanto, o Espírito Santo pode fazer bom uso dela. Ele pode inspirar a percepção e conduzi-la para Deus. Essa convergência só parece estar no futuro distante, porque a tua mente não está perfeitamente alinhada com a ideia e, portanto, tu não a queres agora. O Espírito Santo usa o tempo, mas não acredita nele. Como ele veio de Deus, usa todas as coisas para o bem e não acredita no que não é verdadeiro. Como o Espírito Santo está na tua mente, a tua mente também só pode acreditar no que é verdadeiro. O Espírito Santo só pode falar em favor disso porque fala por Deus. Ele te diz para voltar toda a tua mente para Deus, porque ela nunca o deixou. Se a mente nunca o deixou, só precisas percebê-la como é e já terás retornado. Assim sendo, a consciência plena da expiação é o reconhecimento de que a separação nunca ocorreu. O ego não pode prevalecer contra isso, porque é uma declaração explícita de que o ego nunca ocorreu. O ego pode aceitar a ideia de que o retorno é necessário, porque pode muito facilmente fazer com que a ideia pareça difícil. Entretanto, o Espírito Santo te diz que mesmo o retorno é desnecessário, porque o que nunca aconteceu não pode ser difícil. Apesar disso, podes fazer com que a ideia do retorno seja tão necessária quanto difícil. Porém, certamente, está claro que o perfeito não necessita de nada. E tu não podes experimentar a perfeição como uma realização difícil, porque isso é o que tu és. É deste modo que tens que perceber as criações de Deus, trazendo todas as tuas percepções para a única linha que o Espírito Santo vê. Essa linha é a linha direta de comunicação com Deus, que permite a tua mente convergir com a sua. Não há conflito em nenhum ponto dessa percepção, porque ela significa que toda percepção é guiada pelo Espírito Santo, cuja mente está fixa em Deus. Só o Espírito Santo pode resolver conflitos, porque só o Espírito Santo está livre do conflito. Ele percebe apenas o que é verdadeiro em tua mente e o estende apenas para o que é verdadeiro em outras mentes. A diferença entre a projeção do ego e a extensão do Espírito Santo é muito simples. O ego projeta para excluir e, portanto, para enganar. O Espírito Santo estende por reconhecer a si mesmo em cada mente e, assim, percebe-as como uma só. Nada está em conflito nesta percepção, porque, na percepção do Espírito Santo, todos são os mesmos. Aonde quer que ele olhe, vê a si mesmo e, porque está unido, oferece sempre todo o reino. Essa é a única mensagem que Deus deu a ele e em nome da qual ele tem que falar, porque é isso o que ele é. A paz de Deus está nesta mensagem. Assim, a paz de Deus está em ti. A grande paz do reino brilha na tua mente para sempre, mas ela tem que brilhar em direção ao que está fora para fazer com que fiques ciente dela. O Espírito te foi dado com perfeita imparcialidade e, só reconhecendo-o imparcialmente, podes reconhecê-lo. O ego é legião, mas o Espírito Santo é um. Em parte alguma do reino habita a escuridão, mas a tua parte é apenas a de não permitires que a escuridão habite em tua própria mente. Esse alinhamento com a luz é ilimitado. Pois está em alinhamento com a luz do mundo. Cada um de nós é a luz do mundo. E unindo as nossas mentes nesta luz, proclamamos o reino de Deus juntos e como um só. Que profundo esse capítulo, hein? Como já enfatizamos, toda ideia tem início na mente de quem a pensa. Portanto, o que se estende da mente ainda está nela e ela reconhece a si mesma por aquilo que estende. A palavra conhecer está correta aqui, porque o Espírito Santo ainda mantém o conhecimento a salvo em tua mente através da sua percepção imparcial. Por não atacar nada, ele não apresenta nenhuma barreira para a comunicação de Deus. Portanto, o que é nunca é ameaçado. A tua mente, que é como a de Deus, não pode jamais ser profanada. O ego nunca foi nem nunca será parte dela, mas através do ego, tu podes ouvir, ensinar e aprender o que não é verdadeiro. Tu tens te ensinado a acreditar que não és o que és. Não podes ensinar o que não aprendestes e o que ensinas, tu fortaleces em ti mesmo, porque o estás compartilhando. Cada lição que ensinas, tu estás aprendendo. É por isso que tens que ensinar apenas uma lição. Se é que vais ser livre de todo conflito, tens que aprender só com o Espírito Santo e tens que ensinar só através dele. Tu és só amor, mas quando negas isso, fazes do que és algo que tens que aprender a lembrar. Eu já disse que a mensagem da crucificação foi ensina só amor, pois é isso o que tu és. Essa é a única lição perfeitamente unificada, pois é a única lição que é una. Só ensinando-a podes aprendê-la. Conforme ensinas, assim aprenderás. Se isso é verdadeiro e de fato é verdadeiro, não te esqueças de que o que tu ensinas estás ensinando a ti mesmo e naquilo que projetas ou estendes, tu acreditas. A única segurança está em estender o Espírito Santo, porque na medida em que vês a sua gentileza nos outros, a tua própria mente percebe a si mesma como totalmente inofensiva. Uma vez que possa aceitar isso plenamente, ela não vê nenhuma necessidade de se proteger. A proteção de Deus então desponta sobre ela, assegurando-lhe estar perfeitamente segura para sempre. Os que são perfeitamente seguros são totalmente benignos. Eles abençoam porque sabem que são abençoados. Sem ansiedade, a mente é totalmente benigna e porque estende beneficência, é beneficente. A segurança é o abandono completo do ataque. Nenhuma transigência é possível nisso. Ensina o ataque em qualquer forma e tu o terás aprendido e serás ferido por ele. Porém, esse aprendizado não é imortal e podes desaprendê-lo deixando de ensiná-lo. Já que não podes deixar de ensinar, a tua salvação está em ensinar exatamente o oposto de tudo aquilo em que o ego acredita. É deste modo que vais aprender a verdade que vai libertar-te e manter-te livre enquanto os outros a aprendem de ti. O único caminho para se ter paz é ensinar a paz. Ensinando a paz, tu mesmo tens que aprendê-la porque não podes ensinar o que ainda dissocias. Só assim podes ganhar de volta o conhecimento que jogaste fora. Tu tens que ter uma ideia para compartilhá-la. Ela desperta na tua mente através da convicção que vem de ensiná-la. Tudo o que ensinas estás aprendendo. Ensina só amor e aprende que o amor é teu e que tu és amor. Ponto 4. A única resposta. Lembra-te que o Espírito Santo é a resposta, não a pergunta. O ego sempre fala em primeiro lugar. É caprichoso e não quer o bem do seu autor. Ele acredita e corretamente que o seu autor pode retirar seu apoio a qualquer momento. Se ele te quisesse bem, ficaria contente assim como o Espírito Santo ficará contente quando tiver te trazido para casa e não mais necessitares da sua orientação. O ego não se considera parte de ti. Aí está seu erro primário, o fundamento de todo o seu sistema de pensamento. Quando Deus te criou, ele fez de ti parte de si próprio. É por isso que o ataque é impossível dentro do reino. Fizeste o ego sem amor e, portanto, ele não te ama. Não poderias permanecer dentro do reino sem amor e uma vez que o reino é amor, tu acreditas que estás sem ele. Isso faz com que o ego se considere separado e pense que está fora do seu autor. Assim falando pela parte da tua mente que acredita que tu estás separado e fora da mente de Deus. O ego, então, levantou a primeira questão jamais colocada, questão essa que ele nunca pôde responder. Essa questão, o que és tu, foi o começo da dúvida. O ego nunca respondeu a nenhuma questão desde então, embora tenha levantado um grande número delas. As mais inventivas atividades do ego nunca fizeram mais do que obscurecer a questão, porque tu tens a resposta e o ego tem medo de ti. Tu não podes compreender o conflito enquanto não compreenderes o fato básico de que o ego não pode conhecer coisa alguma. o espírito santo não fala em primeiro lugar, mas ele sempre responde. Todos já apelaram para ele querendo ajuda em uma ou outra ocasião, de uma ou de outra forma, e tem sido respondidos. Como o espírito santo responde verdadeiramente, ele responde para todo o sempre, o que significa que todos têm a resposta agora. O ego não é capaz de ouvir o espírito santo, mas acredita que parte da mente que o fez está contra ele. Interpreta isso como uma justificativa para atacar o seu autor. Ele acredita que a melhor forma de defesa é o ataque e quer que tu acredites nisso. A não ser que acredites, não estarás do seu lado e o ego sente grande necessidade de aliados, embora não de irmãos. Percebendo alguma coisa estranha a si mesmo dentro da tua mente, o ego volta-se para o corpo como seu aliado, porque o corpo não é parte de ti. Isso faz do corpo o amigo do ego. É uma aliança abertamente baseada na separação. Se estiveres de acordo com essa aliança, sentirás medo, porque estás a favor de uma aliança de medo. O ego usa o corpo para conspirar contra a tua mente e porque o ego reconhece que seu inimigo pode acabar com ambos meramente reconhecendo que ambos não são parte de ti. Eles se unem no ataque conjunto. Talvez essa seja a mais estranha de todas as percepções se considerares o que ela realmente envolve. O ego que não é real tenta persuadir a mente que é real de que a mente é um instrumento de aprendizado do ego e além disso de que o corpo é mais real do que a mente. Ninguém em sua mente certa poderia acreditar nisso e ninguém em sua mente certa acredita nisso. Ouve então a única resposta do Espírito Santo para todas as questões que o ego levanta. Tu és uma criança de Deus, uma parte inestimável de seu reino que ele criou como parte de si mesmo. Uau! Tu és uma criança de Deus, uma parte inestimável de seu reino que ele criou como parte de si mesmo. Nada mais existe e só isso é real. Tens escolhido um sono no qual tens tido sonhos ruins, mas esse sono não é real e Deus te chama para despertar. Não sobrará nada do teu sonho quando tu o ouvires porque despertarás. Os teus sonhos contêm muitos dos símbolos do ego e eles te confundiram. Entretanto, isso só aconteceu porque estavas dormindo e não sabias. Quando acordares, verás a verdade em torno de ti e em ti e não mais acreditarás em sonhos porque não terão nenhuma realidade para ti. No entanto, o reino e tudo o que lá tens criado terão grande realidade para ti porque são bonitos e verdadeiros. No reino há certeza perfeita quanto ao lugar onde estás e quanto ao que és. Não há nenhuma dúvida porque a primeira questão nunca foi perguntada, tendo afinal sido totalmente respondida? Ela nunca existiu. Só o que é vive no reino onde tudo vive em Deus sem questionamento. O tempo gasto com questionamentos no sonho se deu lugar à criação e à sua eternidade. A tua certeza é como a de Deus porque és tão verdadeiro quanto ele é mas o que uma vez foi certo em tua mente veio a ser apenas a capacidade para a certeza. A introdução das capacidades no que é foi o início da incerteza porque as capacidades são potenciais não realizações. As tuas capacidades são inúteis na presença das realizações de Deus e também das tuas. As realizações são resultados que foram atingidos. Quando são perfeitos as capacidades são sem significados. É curioso que o perfeito agora tenha que ser aperfeiçoado. De fato isso é impossível. Lembra-te porém que quando te pões em uma situação impossível acreditas que o impossível é possível. As capacidades têm que ser desenvolvidas antes que possa usá-las. Isso não é verdadeiro em relação a coisa alguma que Deus tenha criado mas é a solução mais benigna possível para o que tu fizeste. em uma situação impossível podes desenvolver as tuas capacidades a ponto de poderem fazer-te sair disso. Tens um guia para mostrar-te como desenvolvê-las mas não tem outros comandante a não ser tu mesma ou tu mesmo. Isso te deixa a cargo do reino tendo ambos um guia para achá-lo e um meio para conservá-lo. Tens um modelo a seguir que fortalecerá o teu comando e nunca te desviará dele de modo algum. Portanto tu és aquele que retém o lugar central na tua escravidão imaginada que em si mesma demonstra que não estás escravizado. Estás em uma situação impossível só porque pensas que é possível estar. Estarias em uma situação impossível se Deus te mostrasse a tua perfeição e te provasse que estavas errado. Isso demonstraria que os perfeitos são inadequados para trazer a si mesmos a consciência da própria perfeição e assim estaria de acordo com a crença segundo a qual aqueles que tem tudo precisam de ajuda e portanto são impotentes. Esse é o tipo de raciocínio em que se engaja o ego. Deus que sabe que as suas criações são perfeitas não as afronta. Isso seria tão impossível quanto a noção do ego que pensa tê-lo afrontado. É por isso que o Espírito Santo nunca comanda. Comandar é assumir a desigualdade que o Espírito Santo demonstra que não existe. A fidelidade a premissas é uma lei da mente e tudo o que Deus criou é fiel às suas leis. Porém, a fidelidade a outras leis é também possível não porque as leis sejam verdadeiras mas porque tu as fizeste. O que seria ganho se Deus te provasse que tens pensado de modo insano? É possível que Deus perca a sua própria certeza? Eu disse frequentemente que o que tu ensinas tu és. Quererias tu que Deus te ensinasse que tens pecado? Se ele confrontasse o ser que tu fizeste com a verdade que ele criou para ti, o que poderia ser senão medroso? Duvidarias da tua mente certa que é o único lugar onde podes achar a sanidade que Deus te deu. Deus não ensina. Ensinar implica uma falta que Deus sabe que não existe. Deus não é conflitado. O ensino tem por objetivo a mudança, mas Deus criou apenas o imutável. A separação não foi uma perda da perfeição, mas um fracasso na comunicação. Uma forma de comunicação áspera e estridente surgiu como a voz do ego. Ela não podia estilhaçar a paz de Deus, mas podia estilhaçar a tua. Deus não a silenciou porque erradicá-la seria atacá-la. Sendo questionado, ele não questionou, simplesmente deu a resposta. A sua resposta é o teu professor. Ponto 5. As lições do Espírito Santo. Como qualquer bom professor, o Espírito Santo conhece mais do que tu agora, mas só ensina para fazer com que sejas igual a ele. Não havias ensinado errado a ti mesmo, tendo acreditado no que não era verdadeiro. Não acreditaste na tua própria perfeição. Iria Deus ensinar-te que tinhas feito uma mente dividida quando ele só conhece a tua mente íntegra? O que Deus sabe é que os seus canais de comunicação não estão abertos para ele, de modo que ele não pode transmitir a sua alegria e saber que suas crianças são totalmente alegres. A doação da sua alegria é um processo em andamento, não a extensão de Deus para fora, embora não a sua completeza, é bloqueada quando a filiação não se comunica com ele como um só. Assim ele pensou, minhas crianças dormem e têm que ser despertadas. Como se pode despertar crianças de maneira mais benigna do que com uma voz gentil que não as assustará mas apenas lhes lembrará que terminou a noite e veio a as informas de que os pesadelos que tanto as assustaram não eram reais porque crianças acreditam em mágica meramente asseguras a elas de que agora estão a salvo então tu as treinas para que reconheçam a diferença entre estar dormindo e estar desperto de forma que compreendam que não precisam ter medo de sonhos assim quando vem os sonhos maus por si mesmas chamarão a luz para dispersá-los um professor sábio ensina através da aproximação e não pela abstenção não enfatiza o que tem que ser evitado de modo a escapar dos danos mas o que precisa ser aprendido para se ter alegria considera o medo e a confusão que uma criança experimentaria se lhe fosse dito não faças isso porque vai machucar te e não estarás a salvo mas se em vez disso fizeres aquilo escaparás do dano estarás a salvo e assim não sentirás medo com certeza é melhor usar só três palavras faze apenas isso essa simples afirmação é perfeitamente clara facilmente compreendida e muito facilmente lembrada o espírito santo nunca faz uma lista dos erros porque não assusta as crianças e aqueles a quem tem falta de juízo são crianças entretanto ele sempre responde aos seus chamados e sua fidedignidade faz com que elas tenham mais certeza as crianças de fato confundem fantasia e realidade e se assustam porque não reconhecem a diferença o espírito santo não faz nenhuma distinção entre sonhos simplesmente os ilumina afastando-os a sua luz é sempre o chamado para o despertar seja o que for que esteja sonhando não há nada que perdure nos sonhos e o espírito santo brilhando com a luz do próprio deus fala apenas em favor daquilo que perdura para sempre item A do ponto 5 para ter dá tudo a todos quando o teu corpo o teu ego e os teus sonhos se forem saberás que durarás para sempre talvez penses que isso se realize através da morte mas nada é realizável através da morte porque a morte não é nada tudo é realizado através da vida e a vida é da mente e está na mente o corpo nem vive nem morre porque não pode conter a ti que és vida se nós compartilhamos a mesma mente tu podes superar a morte porque eu a superei a morte é uma tentativa de resolver o conflito sem decidir nada como qualquer das outras soluções impossíveis que o ego tenta essa não vai funcionar Deus não fez corpo porque ele pode ser destruído e portanto não é do reino o corpo é o símbolo do que pensas que és é com toda clareza um instrumento de separação e portanto não existe o espírito santo como sempre toma o que tu fizeste e o traduz em um instrumento de aprendizado mais uma vez como sempre ele reinterpreta o que o ego usa como argumento para a separação como uma demonstração contra isso se a mente pode curar o corpo mas o corpo não pode curar a mente nesse caso a mente tem que ser mais forte do que o corpo todo milagre demonstra isso eu já disse que o espírito santo é a motivação para os milagres ele sempre te diz que só a mente é real porque só a mente pode ser compartilhada o corpo é separado e portanto não pode ser parte de ti ser uma única mente tem significado mas ser um único corpo não tem nesse caso pelas leis da mente o corpo é sem significado para o espírito santo não há ordem de dificuldades em milagres isso já te é bastante familiar a essa altura mas ainda não veio a ser verossímil portanto não compreendes e não podes usar isso não temos muito a realizar em favor do reino para deixar esse conceito crucial passar despercebido é realmente uma pedra fundamental do sistema de pensamento que eu ensino e quero que tu ensines não podes apresentar milagres sem acreditar nisso porque essa é a crença na perfeita igualdade só uma dádiva igual pode ser oferecida aos filhos iguais de Deus e isso é apreciação plena nada mais e nada menos sem uma escala a ordem de dificuldades não tem significado e não deve haver nenhuma escala naquilo que ofereces ao teu irmão o Espírito Santo que conduz a Deus traduz a comunicação naquilo que é do mesmo modo que ele em última instância traduz percepção em conhecimento tu não perdes o que comunicas o ego usa o corpo para o ataque para o prazer e para o orgulho a insanidade dessa percepção faz com que ela seja de fato amedrontadora o Espírito Santo vê o corpo só como um meio de comunicação e como comunicar é compartilhar ele vem a ser comunhão talvez penses que o medo assim como o amor pode ser comunicado e portanto compartilhado no entanto isso não é tão real como pode parecer aqueles que comunicam o medo estão promovendo o ataque e o ataque sempre quebra a comunicação fazendo com que ela seja impossível os egos de fato se unem em aliança temporária mas sempre em função do que cada um pode conseguir separadamente o Espírito Santo só comunica o que cada um pode dar a todos ele nunca toma coisa alguma de volta porque quer que tu a conserves portanto seu ensinamento começa com a lição para ter dá tudo a todos esse é um passo muito preliminar e único que tens que dar por conta própria não é nem mesmo necessário que completes esse passo por ti mesmo mas é necessário que te voltes nesta direção tendo escolhido ir por esse caminho te colocas no comando da jornada onde tu e somente tu tens que permanecer esse passo pode aparentar exacerbar o conflito ao invés de resolvê-lo porque é o passo inicial para reverter a tua percepção e virá-la de cabeça para cima isso entra em conflito com a percepção invertida que ainda não abandonaste ou não teria sido necessária a mudança de direção algumas pessoas permanecem nesse ponto durante um longo tempo experimentando um conflito muito agudo a essa altura podem tentar aceitar o conflito ao invés de dar o próximo passo para sua resolução tendo dado o primeiro passo porém serão ajudadas uma vez tendo escolhido o que não podem completar sozinhas não estão mais sozinhas item B do ponto 5 para ter paz ensina a paz para aprendê-la todas as pessoas que acreditam na separação tem um medo básico de retaliação e abandono acreditam em ataque e rejeição de modo que é isso que percebem ensinam e aprendem essas ideias insanas são claramente o resultado da dissociação e da projeção o que ensinas tu és mas é bastante evidente que podes ensinar errado e podes portanto ensinar errado a ti mesmo muitos pensaram que eu os estava atacando embora fosse evidente que não estava um aprendiz insano aprende lições estranhas o que tens que reconhecer é que quando não compartilhas um sistema de pensamento tu o estás enfraquecendo aqueles que acreditam nele portanto percebem isso como um ataque a si próprios isso porque todos se identificam com o seu sistema de pensamento e todo o sistema de pensamento está centrado no que tu acreditas que és se o centro do sistema de pensamento é verdadeiro só a verdade se estende a partir dele mas se uma mentira está no centro só o engano procede dele todos os bons professores reconhecem que só uma mudança fundamental durará mas eles não começam nesse nível fortalecer a motivação para a mudança é a sua primeira e principal meta é também a sua última e final aumentar a motivação para a mudança no aprendiz é tudo o que um professor precisa fazer para garantir a mudança a mudança na motivação é uma mudança na mente e isso não pode deixar de produzir uma mudança fundamental porque a mente é fundamental o primeiro passo no processo de reversão ou desfazer é o desfazer do conceito de receber correspondentemente a primeira lição do Espírito Santo foi para ter dá tudo a todos eu disse que isso pode aumentar o conflito temporariamente e podemos esclarecer isso ainda mais agora nesse ponto a igualdade de ter e ser ainda não é percebida até que seja ter aparenta ser o oposto de dar portanto a primeira lição parece conter uma contradição já que está sendo aprendida por uma mente conflitada isso significa motivação conflitante e assim a lição ainda não pode ser aprendida de modo consistente além disso a mente do aprendiz projeta seu próprio conflito e assim não percebe consistência na mente dos outros fazendo com que ele desconfia da motivação dos outros essa é a razão pela qual em muitos aspectos a primeira lição é a mais difícil de aprender ainda ciente do ego em ti mesmo de modo muito forte e respondendo de maneira primária o ego nos outros está sendo ensinado a reagir a ambos como se o que acreditas não fosse verdadeiro o ego como sempre de cabeça para baixo percebe a primeira lição como insana de fato essa é a sua única alternativa já que a outra possibilidade que seria menos aceitável para ele seria a de que obviamente ele é insano o julgamento do ego aqui como sempre é predeterminado pelo que ele é a mudança fundamental ainda ocorrerá com a mudança da mente naquele que pensa enquanto isso a crescente clareza da voz do Espírito Santo faz com que seja impossível para o aprendiz não escutar durante algum tempo então ele está recebendo mensagens conflitantes e aceitando a ambas a saída do conflito entre dois sistemas de pensamento que se opõem está claramente em escolher um e abandonar o outro se tu te identificas com o teu sistema de pensamento e não podes escapar disso e se aceitas dois sistemas de pensamento que estão em completo desacordo é impossível ter a mente em paz se ensina ambos coisa que certamente farás na medida em que aceita ambos estás ensinando o conflito e aprendendo no entanto realmente queres paz ou não terias apelado para a voz pela paz para te ajudar a sua lição não é insana o conflito sim não pode haver conflito entre sanidade e insanidade só uma é verdadeira e portanto só uma é real o ego tenta persuadir te de que depende de ti decidir qual é a voz verdadeira mas o espírito santo te ensina que a verdade foi criada por Deus e a tua decisão não pode mudá-la à medida em que começas a reconhecer o sereno poder da voz do espírito santo e sua perfeita consistência com certeza despontará na tua mente que estás tentando desfazer uma decisão que foi irrevogavelmente tomada para ti é por isso que eu sugeri antes que te lembres de permitir que o espírito santo decida a favor de Deus por ti não te é solicitado que tomes decisões insanas embora possas pensar que sim todavia acreditar que depende de ti decidir o que são as criações de Deus não pode deixar de ser insano o espírito santo percebe o conflito exatamente como é portanto sua segunda lição é para ter paz ensina paz para aprendê-la esse ainda é um passo preliminar já que ter e ser ainda não estão equiparados no entanto é mais avançado do que o primeiro passo que é realmente apenas o começo da reversão do pensamento o segundo passo é uma afirmação positiva do que queres esse é portanto um passo em direção a saída do conflito já que significa que as alternativas foram consideradas e uma foi escolhida como a mais desejável no entanto a expressão mais desejável ainda implica que o desejável tem graus portanto embora esse passo seja essencial para a decisão definitiva está claro que não é o passo final a ausência de ordem de dificuldades nos milagres ainda não foi aceita porque nada que seja totalmente desejado é difícil desejar totalmente é criar e criar não pode ser difícil se o próprio Deus te criou como um criador assim sendo o segundo passo ainda é perceptivo embora seja um passo gigantesco no sentido da percepção unificada que reflete o conhecimento de Deus na medida em que das esse passo e mantens essa direção estarás abrindo um caminho em direção ao centro do teu sistema de pensamento onde a mudança fundamental vai ocorrer na altura do segundo passo o progresso é intermitente mas o segundo passo é mais fácil do que o primeiro porque decorre dele reconhecer que ele não pode deixar de decorrer é uma demonstração de que tens uma consciência crescente de que o Espírito Santo te conduzirá para adiante item C do ponto 5 ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino dissemos anteriormente que o Espírito Santo é avaliador e tem que ser ele separa o verdadeiro do falso em tua mente e te ensina a julgar cada pensamento que permites que entre em tua mente à luz do que Deus lá colocou qualquer coisa que esteja de acordo com essa luz ele retém para fortalecer o reino em ti o que está parcialmente de acordo com ela ele aceita e purifica mas o que está inteiramente em desacordo ele rejeita julgando contra é assim que ele mantém o reino perfeitamente consistente e perfeitamente unificado lembra-te porém de que o que o Espírito Santo rejeita o ego aceita isso é assim porque eles estão em desacordo fundamental sobre todas as coisas estando em desacordo fundamental em relação ao que tu és as crenças do ego em torno dessa questão crucial variam e é por isso que ele promove diferentes estados de ânimo o Espírito Santo nunca varia nesse ponto e assim o único estado de ânimo que ele engendra é a alegria ele a protege rejeitando tudo o que não nutre a alegria e assim só ele é capaz de manter-te totalmente alegre o Espírito Santo não te ensina a julgar os outros porque ele não quer que ensines o erro e o aprendas dificilmente ele seria consistente em seu ensinamento se permitisse que fortalecesses o que precisas aprender a evitar na mente de quem pensa portanto ele é julgador mas só no sentido de unificar a mente de modo que ela possa perceber sem julgamento isso faz com que a mente seja capaz de ensinar sem julgamento e por conseguinte de aprender a ser sem julgamento o desfazer só é necessário em tua mente de modo que não venhas a projetar em lugar de estender o próprio Deus estabeleceu o que podes estender com perfeita segurança assim sendo a terceira lição do Espírito Santo é ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino esse é um passo da maior importância em direção a mudança fundamental contudo ainda há nele um aspecto da reversão do pensamento uma vez que implica que há alguma coisa contra a qual tens que ser vigilante avançou-se muito em relação a primeira lição que é meramente o começo da reversão do pensamento e também em relação a segunda que é essencialmente a identificação do que é mais desejável esse passo que decorre do segundo assim como o segundo decorre do primeiro enfatiza a dicotomia entre o desejável e o indesejável portanto faz com que a escolha final seja inevitável enquanto o primeiro passo parece aumentar o conflito o segundo pode ainda acarretar conflito em certa medida esse passo pede vigilância de forma consistente contra ele eu já te disse que podes ser tão vigilante contra o ego como a favor dele essa lição não ensina somente que pode ser mas também que tens que ser ele não se preocupa com a ordem de dificuldades mas com a prioridade clara que deve ser dada a vigilância essa lição é inequívoca no sentido de que ensina que é necessário não haver exceções embora não negue que a tentação de fazer exceções vai ocorrer aqui então é feito um apelo a tua consistência apesar do caos no entanto o caos e a consistência não podem coexistir por muito tempo já que são mutuamente exclusivos contudo na medida em que tens que estar vigilante contra alguma coisa não estás reconhecendo essa exclusividade mútua e ainda acreditas que podes escolher uma coisa ou outra ao ensinar o que escolher o Espírito Santo em última instância vai ensinar-te que não precisas escolher de forma alguma isso finalmente libertará a tua mente da escolha e a dirigirá para a criação dentro do reino a escolha através do Espírito Santo vai conduzir-te ao reino tu o crias através do que és verdadeiramente mas o que és tens que aprender a lembrar o caminho para lembrar disso é inerente ao terceiro passo que reúne as lições implícitas nos outros e vai além rumo à integração real se te permitires ter em tua mente só o que Deus lá colocou estás admitindo a tua mente tal como Deus a criou portanto tu a estás aceitando como é já que ela é íntegra estás ensinando paz porque acreditas na paz Deus ainda dará o passo final por ti mas à altura do terceiro passo o Espírito Santo já te preparou para Deus ele está te aprontando para a tradução de ter em ser pela própria natureza dos passos que tens que dar com ele tu em primeiro lugar aprendes que ter se baseia em dar e não em receber em seguida aprendes que tu aprendes o que ensinas e que queres aprender paz essa é a condição para a identificação com o reino já que essa é a condição do reino tens que acreditar que estás sem o reino tendo portanto te excluído dele na tua crença por conseguinte é essencial ensinar-te que não há dúvida quanto a tua inclusão e que a crença segundo a qual não estás incluído é a única coisa que tens que excluir o terceiro passo é então para a proteção da tua mente permitindo-te identificar-te não só com o centro onde Deus colocou o altar a si mesmo altares são crenças mas Deus e as suas criações estão além da crença porque estão além do questionamento a voz por Deus só fala em favor da crença que está além do questionamento que é a preparação para ser sem questionamento enquanto a crença em Deus e em seu reino for assaltada por quaisquer dúvidas em tua mente a sua realização perfeita não é evidente para ti é por isso que tens que ser vigilante a favor de Deus o ego fala contra a sua criação e engendra portanto a dúvida não podes ir além da crença enquanto não acreditares inteiramente ensinar a toda filiação sem exceção demonstra que percebes a sua integridade e aprendeste que ela é una agora tens que ser vigilante para manter em tua mente essa unicidade porque se te permitires a entrada da dúvida perderás a consciência da integridade da mente e serás incapaz de ensiná-la a integridade do reino não depende da tua percepção mas a tua consciência da sua integridade sim é apenas a tua consciência que necessita de proteção uma vez que aquilo que é não pode ser agredido entretanto não podes ter um senso real do que é enquanto estiveres em dúvida quanto ao que tu és é por isso que a vigilância é essencial as dúvidas sobre o que é não devem entrar na tua mente ou não poderá saber o que és com certeza a certeza é de Deus para ti a vigilância não é necessária para a verdade mas é necessária contra as ilusões a verdade é sem ilusões e portanto está dentro do reino tudo o que está fora do reino é ilusão quando jogaste fora a verdade tu te viste como se estivesse sem ele fazendo outro reino que valorizaste não guardaste só o reino de Deus em tua mente e assim colocaste parte da tua mente fora dele o que fizeste aprisionou a tua vontade e te deu uma mente doente que tem que ser curada a tua vigilância contra essa doença é o caminho para curá-la uma vez que a tua mente está curada ela irradia saúde e através disso ensina e cura isso te estabelece como um professor que ensina como eu a vigilância foi requerida de mim tanto quanto de ti e aqueles que escolhem ensinar a mesma coisa tem que estar de acordo sobre o que acreditam o terceiro passo então é uma declaração do que queres acreditar e implica em uma disponibilidade para abandonar tudo o mais o Espírito Santo vai fazer com que sejas capaz de dar esse passo se tu o seguires a tua vigilância é o sinal de que queres que ele te guie a vigilância de fato requer esforço mas só até que aprendas que o esforço em si é desnecessário tu despendeste grande esforço para preservar o que fizeste porque não era verdadeiro portanto agora tens que voltar o teu esforço contra isso só assim é possível cancelar a necessidade do esforço e recorrer ao ser que tu ao mesmo tempo tens e és esse reconhecimento é totalmente sem esforço posto que já é verdadeiro e não necessita de proteção está na segurança perfeita de Deus portanto a inclusão é total e a criação é sem limites finalizamos assim o capítulo 6 intenso profundo dá um bug nos nossos egos eu vou confessar para vocês aqui que várias vezes eu acabo interrompendo a gravação porque eu percebo e ele fala muito de percepção nesse capítulo em particular foi assim ele fala muito de percepção e há uma disputa do meu próprio ego que faz leituras equivocadas então eu vou fazendo uma série de interrupções para ouvir aquilo que eu estou gravando para ver se o que eu gravei é fiel ao texto e algumas vezes é muito curioso esse processo ela ele vai eu vou lendo e aí quando eu vou ouvir nossa alterou essa palavra essa palavra eu não tenho nada a ver com isso muito curioso é um processo de crescimento em conjunto a minha sugestão continua igual não queira ouvir tudo de uma vez só se você puder tiver a disponibilidade ouça com calma e se puder faça anotações vale muito a pena você fazer apontamentos das suas próprias dúvidas enfim daquilo que porque o nosso ego vai brigar contra ele vai buscar justificativas as percepções em outros ensinamentos que já ouviu as verdades que a gente foi aprendendo ao longo da nossa vida ele vai fazer isso não tem a menor dúvida comigo tem acontecido pelo menos comigo então e eu estou gravando o vídeo de uma hora porque é o capítulo inteiro e aí eu acho que fica mais fácil do aprendizado inicialmente estava me propondo a fazer a gravação só de 30 minutos mas quebra no meio eu acho que aí perde conteúdo eu acho que perde a sequência eu vou manter assim aí vocês enquanto estiverem ouvindo fazem as pausas interrompem marca onde vocês pararam de ouvir eu acho que ajuda no teu aprendizado gente eu agradeço muito a presença de vocês no canal Deus tem contribuído demais com a minha vida Deus tem me ajudado demais muito muito todos os dias eu sou muito grato muito grato espero que e eu acredito que também ele está participando da vida de vocês diretamente nos encontramos no próximo vídeo se você não é inscrito aqui inscreva-se tamo junto nessa correria de desenvolvimento pessoal tá bom paz profunda e até breve já já rapidinho a gente se encontra ó a gente se encontra no próximo vídeo